Esse ou esse, versão slime? Esse ou esse? Esse. Tá bom. Esse ou esse? Esse. Esse. Tá bom, então. Esse ou esse? Esse. Esse ou esse? Esse. Tá bom. Esse ou esse? Esse. Gente, no final eu escolhi isso. Bora ver o que isso aqui vai dar. Cola branca. Com certeza eu escolhi a pior cola. Olha isso aqui. Espuma colorida. Sujou tudo. Corante. Qual é a cor? Nossa, bem estranho. Areia verde. Ah, não é tão ruim. Glitter azul. Meu Deus. E ativador, né, gente? Agora. Meu Deus. Juliana, isso aqui vai dar muito errado. Que horror. Tá horrível. Meu... Ai, olha a cor disso. Parece... Ai. Olha isso, gente. Tá azul. Com laranja. Com amarelo. Olha, mas acho que não vai ficar uma cor tão ruim. O problema é se vai funcionar. Porque, gente, olha isso. Cara, eu acho que essa cola nem ativa. Caraca. Eu vou tentar fazer algum milagre nisso e já volto. Gente, eu já coloquei quase o todo o ativador. Ficou essa cor super, hiper, mega estranha. Deixa eu tirar o efeito pra vocês conseguirem enxergar melhor. Ó, olhem aqui. Tá meio rosa, meio salmão. Gente, odiei muito. Ainda gastei muito glitter. Muito chateada. Curti muito esse vídeo pra eu fazer a parte 2 com a Juliana. Beijos!